Fim de ano. Este é o melhor momento para você pensar e planejar os próximos passos da sua carreira. Será que já é hora de deixar as coisas para depois do carnaval? Quem fez, fez. Quem não fez, não vai fazer mais? Bom, eu preparei aqui um conteúdo para a gente repensar um pouquinho esse paradigma de fim de ano, do olhar para a carreira, esse jeitinho brasileiro de deixar as coisas para depois do carnaval. Já emenda aí, né? Quase que aquela semana que passou aí, semana do saco cheio, novembro tem feriado, depois já vem Natal, confraternização, janeiro e aí já tem que esperar o carnaval mesmo, não é? Mas na verdade, se a gente for olhar para os seus objetivos de carreira e para essa época do ano, não falta pouco tempo. Você que pode estar usando o tempo mal. Você pode estar usando o tempo contra você. O que eu quero te mostrar aqui é como usar o tempo a seu favor, este período especificamente. Então, eu quero trazer aqui alguns pontos para você refletir sua carreira, olhando para dois pilares. E é onde você começa a gerar aquele diferencial. Sabe aquela sensação de quando você vê alguém e você fala assim, poxa, eu estou aqui trabalhando o tempo todo e tal, e de repente vê alguém e furou a fila? Então, a minha sugestão é que você deixe outras pessoas com essa sensação, e não você. E como que alguém fura a fila? Não existe muito isso na prática. O que existe são pessoas que não perdem o foco e aproveitam os melhores momentos, os momentos mais estratégicos para movimentações importantes de carreira. A primeira perspectiva que eu quero que você pense aqui é na perspectiva de performance ou metas. O que você pode fazer hoje para potencializar os resultados das suas metas deste ano? Pensa ali, né, se a gente for pensar no 80-20 da sua meta. Qual é o 20% de esforço que você pode fazer agora para atingir 80% de resultado? Às vezes, você pode olhar para as suas metas e você já atingiu 100%. Mas, e se você puder usar essas últimas semanas para superar uma meta? Para gerar um diferencial? Para mostrar uma nova forma, um comportamento novo? Porque em muitas empresas, não é só o que você entrega, é como você entrega. Então, aproveite para revisar as suas metas, vê aí como que a regra de Pareto se aplica no seu caso e dê, de fato, uma acelerada, um boost no seu desempenho, usando um esforço focado naquilo que vai trazer mais resultado. O segundo pilar que eu quero trazer aqui é quando você pensa em potencial ou aquilo que você quer, o momento que você quer buscar numa promoção. E, para isso, eu pensei em duas ações que podem fazer toda a diferença. A primeira delas está relacionada às pessoas. Quais são aqueles relacionamentos que você sabe que são estratégicos para a sua carreira, que você precisa fazer, mas que você ainda não fez? Então, vamos imaginar aí que a gente tem algumas semanas para o final do ano. Você tem esse processo mapeado já há um bom tempo na sua carreira, no seu plano de desenvolvimento, mas você correu tanto que não conseguiu priorizar, não colocou na agenda. Então, o meu convite é que você priorize uma pessoa. Quem é a pessoa que mais impacta a sua carreira, que tem aí uma função muito estratégica em tomadas de decisão para promoções, para movimentações? Chame essa uma pessoa estratégica e muito influente nas decisões sobre sua carreira. Marque um café, um almoço, chame essa pessoa para um bate-papo. E a segunda ação, ainda dentro do pilar, a gente olhando para uma possível promoção, é a seguinte. Você que é meu seguidor, minha seguidora, já sabe que o mais importante no desenvolvimento de líderes é o desenvolvimento on the job. O que é isso na prática? É você usar o seu campo de prática, o seu trabalho, aquilo que você é pago para fazer, para executar suas funções, com uma intenção de aprendizagem. Você vai identificar uma oportunidade de assumir uma responsabilidade maior do que o seu cargo. E como que isso pode se dar? Neste momento, a gente tem muitas pessoas que estão tirando férias. Vai sair, começa aí as férias escolares, então muita gente viaja. Qual é a oportunidade que você tem, seja da sua liderança direta, seja de pares do seu gestor, de assumir alguma responsabilidade? De cobrir férias, de assumir a liderança de um projeto que te exija de uma forma diferente e que te dê condições de mostrar que você já consegue atuar num próximo nível. Então, essa é uma forma de assumir esse aprendizado on the job de uma forma bem estratégica, visando uma promoção. Uma outra forma de fazer isso acontecer é olhar para os projetos estratégicos da sua empresa, olhar para as metas agora da empresa, não só as suas metas individuais, e pensar, mapear ali qual é a iniciativa que é importante para o negócio e que corre algum risco, ou de não ser atingido a 100%, ou de efetivamente não ter ninguém olhando, ninguém focando para isso, e que a gente sabe que lá no começo do ano, as pessoas vão olhar e falar poxa, a gente deixou essa meta escorregar. Inclusive, essa é uma expressão que a gente usa muito no mundo corporativo. Ah, as metas, os resultados escorregaram entre os dedos da pessoa, estava ali na mão, meio garantido, e a gente deixou escapar. Que oportunidade é essa que vai ter um impacto no negócio e que você pode conversar com a liderança, com a sua gestão, e assumir a frente desse projeto nessa reta final. Isso pode fazer uma grande diferença na forma como você é percebido dentro da empresa. Essas são as orientações para você se diferenciar, aproveitar a melhor época do ano para fazer aquilo que a maioria das pessoas não vai fazer. Pois se você quer chegar onde a maioria não chega, você tem que estar disposto ou disposta a fazer o que a maioria não faz. Desejo muito sucesso para você e eu quero saber qual foi a sua evolução e como você potencializou suas oportunidades de carreira nessa reta final do ano.